E aí galera ligado no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje eu vou ensinar para vocês como colocar fotos ou imagens no seu blog. Estou aqui com o blog que eu quero inserir essa imagem. Eu posso tanto inserir a imagem em uma postagem que eu realizei ou posso fazer uma nova postagem. Vou aproveitar aqui no caso uma postagem que eu realizei. Então vou editar, vou vir na opção onde tem esse quadrinho aqui, na opção fazer upload, escolher arquivo, basta eu clicar e vou escolher esta logo. Clique em cima dela, vá em abrir, basta você esperar esta logo carregar, a imagem está aqui, então basta você adicionar selecionados. Pronto, a logo aparece logo aqui. Caso queira alterar o tamanho, basta você clicar sobre a imagem, tem a opção aqui de pequeno, médio, grande, muito grande, tamanho original. Você também pode alinhar essa imagem à esquerda, alinhar ela à direita, ou centralizar. Você também tem uma opção aqui para poder adicionar uma legenda. Logo Dragon Tutoriais Agora, se você quiser colocar uma imagem que já esteja dentro do seu blog, basta você vir aqui nessa opção deste blog. Essas imagens já estão aqui no meu blog, então basta que eu as utilize. Caso você queira utilizar uma imagem que tenha dentro do seu álbum do Picasa, basta você fazer a mesma coisa. Só escolher a imagem, selecionar e adicionar selecionados, que a imagem vai aparecer logo aqui. Se você está com um celular e a imagem está no seu celular, basta você clicar aqui. Aqui no meu caso eu não tenho. Da webcam, basta você tirar uma foto e colocar. E caso você queira utilizar uma URL, ou um link, o jeito que você acha melhor para dizer. Então, vou copiar essa URL aqui. Vou colar ela aqui nesse local. A imagem que está nesse link vai aparecer aqui. Basta eu vir aqui, adicionar selecionados. E a imagem aparece logo aqui. É bem simples colocar essas postagens aqui. Bem simples inserir nessas imagens. É fácil. Então, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, clique em gostei. E era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. É uma coisa simples, uma coisa fácil. Mas que muitas pessoas ainda têm dúvida. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. E até o próximo vídeo.